Finalmente cheguei. Oi, Ana. Oi. Oi, Rebeca. Oi. Hoje vai ter que aula, Ana? Ah, eu não sei. Eu acho que vai ter matemática ou inglês. Ah, tá. Muito obrigada. De nada. Ah, hoje é inglês. Englês, ah. Tá. Ah, e você senta no meu lado? Pra quê? Porque eu quero ficar com você. Tá bom, a gente pode sim. Acho que a gente chegou primeiro que todo mundo. Sim. Ai, finalmente essa aula acabou. Sim, finalmente. Até que enfim. Eu peguei aqui o meu papelzinho. Vem, vem pegar os fãs de casa. Ai, é verdade. Meu Deus. E você tem quantos anos? O mesmo que o céu. 13. É porque eu me esqueci. Não tem problema, não. Muita gente acha que eu sou um pouco mais nova. Agora eu vou esperar a minha mãe vir aqui com o carro e buscar a tia. Ai, eu vou ficar aqui com você. Ah, tá bom. Meu Deus, cadê minha mãe? Aqui ela. Oi, mãe. Filha. Mãe, vamos lá então, pra casa? Vamos. Vamos. Tchau, amiga. Tchau. Mãe, tá tendo boatos que vai entrar uma aluna nova na escola essa semana. Sério, filha? Sério, sim. Nossa, que legal. Mãe, eu vou lá pro meu quarto, tá bom? Ah, tá bom, filhinha. Vai lá. Ai, finalmente. Acho que agora eu vou tirar essa roupa, essa mochila, esses óculos. Ai, prontinho. Aproveitei e fiz o meu skin care. Mãe, o almoço tá pronto? Filha, eu tô preparando aqui, mas tá quase pronto, entendeu? Ah, tá bom. Entendeu, filha? Uhum. Mas tá quase, tá quase. Tá bom. Olha, eu fiz um bolinho aqui pra você. Tá bom, minha linda? Ai, que bolinho lindo, mãe. Ai, que bom que você gostou, cara. Ah, mãe, eu quero só um pedacinho, tá bom? Um pedacinho? Então fica à vontade, pode pegar ele. Tá bom, mãe. Parece que tá muito bom. Mãe, acho que seu nariz tá entupido. Ai, eu acho que tá. Eu acho que tá um pouquinho. Porque minha voz mudou, assim, do nada, né? Então? Desce o ar aqui, peraí. Ai, filha, eu acho que agora melhorou. Ah, melhorou. Ai, que bom, né? Mãe, tá muito bom mesmo. Mas agora eu vou lá fazer meus peixões, tá bom? Ai, filha. Ai, tá bom, filha. Vai lá. Tchau, tchau, mãe. Tchau, filha. Tchau. Nossa, essa lição aqui de história tá muito complicada. Prontinho. Porque nessa pessoa popular, que eu não posso, que eu não preciso estudar, né? Oi, mãe. Eu vou lá lavar meu posto e ir lá no banho. Ah, então vai, filha. Vai lá tomar seu banho. Tá bom, mãe. Ó, e mãe, daqui a pouco você pode, a gente pode, sei lá, ver um filme, essas coisas. Se você quiser, pra mim tanto faz. Eba! Prontinho. Terminei aqui de lavar meu rosto. Ai, mãe, outro dia a gente assiste filme. Acho que eu vou descansar, tá bom? Ah, tá bom, filha. Vai lá. Tá bom, tchau, mãe. Tchau, filha. Ai, nossa, já é cinco... Ah, não, ainda é cinco horas da tarde, eu acho. Mãe, que horas que é? Estão cinco e meia. Obrigada, mãe. De nada, filha. É melhor descansar, porque minhas aulas estão começando mais cedo, seis horas da manhã. Naquela escola seis horas da manhã, meu Deus. Ai, agora sim eu vou descansar. Eita, deixa eu apagar a luz. Agora sim eu posso descansar. Ai, meu Deus, já é seis horas, eu tô atrasada. Preciso ir muito rápido. Ai, prontinho. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Mãe, eu já tô atrasadíssima. Ai, filha, eu percebi. Pronto, 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 pronto. Tchau, mãe, tchau, 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 tchau. Tchau, filha, tchau, tchau, tchau. Tchau. Ah, tchau. Ai, meu Deus, hein, meu Deus, eu tô super atrasada. Já deve estar tudo na aula. Oi, menina, eu te conheço de algum lugar? Eu nunca te vi aqui. Qual o seu nome? Oi, cadê... Meu nome? O meu nome é... Joana. Ah, tá, oi, Joana. Oi, cadê você pra mim te dar um abraço? É, eu tô aqui na sua frente. Você não tá me vendo? Não, não, eu sou cega. Ah, tá, desculpa, desculpa. Mas, ó, fica tranquila que eu vou te apresentar à escola, tá bom? Ah, tá, tá bom. Ó, vem cá, ó. Dá sua mão. Tá. Ó, vamos ali na sala. Ó, aqui a gente tá na sala, ó. Vem aqui, vem aqui na mão. Sim. Ó, tem a cadeira. Vê se você consegue sentir a cadeira e senta nela. Ah, tá aqui, ó. Ah, sentei. Nossa, a Rebeca foi no caso de Joana. Ai, meu Deus. Ai, cara. Deixa, gente. Ela não tem amigos, ela é cega. Eu tô ajudando. Olá, olá, para de barulho. Olá. Olá, professora. Olá, gostou do meu look? Olá, professora. Adorei. Melhor look. Oi, professora. Oi, é, como é seu nome? Meu nome se chama Joana. Sim. Não, ela é nova. Ela é a Joana, ela é cega. Ela é uma chata, certeza. Ela é cega. Menina, fica quieta no seu lugar e deixa a Joana. Ô, menina, você é ceguinha? Sim, eu sou. Ah, tá. Então vamos começar... Ai, sentei. Vamos começar a aula... Ai, aqui tem muito sol. Vamos começar a aula. Aula de o quê? De inglês. E de inglês. Cala a boca. Eu amo o sol. E você, Rebeca? Eu amo o sol. Ai, que bom. Ih, Joana, você... Ela nunca participou? Rebeca, por favor, eu tô falando com ela, não com você. Ô, Joana, você está tudo bem com você? Você quer algum amiguinho? Você quer ajuda? Ela não merece ser um amigo, ela é cega. Cala a boca, ninguém te perguntou nada. Olha, você é amigo daquela menina ali? Eu sou amiga dela, sim. Essa aqui, ó. Não, dessa aí não. Ah, tá. Porque aí eu ia falar pra você, falar pra mãe dela. Então tá, vamos começar a aula. A aula de hoje... A aula de hoje vai... Não! A aula de hoje vai como comer sucrilhos. Mas o que isso tem a ver com inglês? Você vai comer sucrilhos. Aula de inglês, falando em inglês. Why? Because what? Toma aqui, Rebeca. Toma aqui, Joana. Toma aqui, crianças. Toma aqui, menina feia. Ignorante. Toma menina aqui, ó. Ela é joana. Sim, sim, Joana. E aquela ali, você não sabe o nome dela, não? Não. Ah, não, é claro. Ah, tá. Ah, tá, é claro. Então vamos lá. Como comer sucrilhos. Você não sabe com seus alunos. Ai, é porque eu tenho um problema de cabeça, sabe? Aí você fica quieta, menina. É como comer de boca cheia. Como é de boca cheia? Inglês. Come aí. Boca cheia é o inglês. Muito bem, Rebeca. Levou um zero. Estão preparados? Não. É assim, Rebeca. Boca cheia é o zero. E você, menina? Fala aí de maçã boca cheia. Inglês. É maçã. Ai, não quero saber. Fica quieta. Fica quieta. Olha aqui. Vou passar no meu look. É pom. Na boca. A menina perguntou. É, quem vai querer? Quer o quê? Você não falou nada. O que eu quero? Você quer cair fora ou você quer ficar calada? Quero cair fora, professora. Então fica aqui. E você? Dois mil anos depois. Olha, Rebeca. Acabou a aula. Olha aqui. Você levou um zero. Você, menina, levou um zero. E você, menina, tirou zero com certeza. Tchau, alunos. Até nunca mais. Tchau, professora Fenha. Tchau, professora. Tchau, professora. Ah, oi. Você poderia me ajudar? Claro, vem. Ai, que bom. Vem cá, eu te levo. Essa professora é um pouquinho meio doida. É, hoje ela... Sou das doideiras. Tá, eu já levei ela pra casa. Então, cadê minha mãe? Ah, oi, mãe. Ah, oi, filha. Mãe, hoje teve uma menina cega na minha escola. Nossa, filha. Você ajudou ela? Claro, né? Sempre ajudar as pessoas. Não importa do jeito que a pessoa é. Isso mesmo, filha. Ai, meu Deus. Tô tão feliz de você, minha filha. Obrigada, mãe. Agora eu vou descansar e talvez... Eu peguei o número dela, né? Então talvez eu ligue pra ela. Oi, Joana. Tudo bem com você? Oi. É... E aí, como você tá? Eu tô bem. E você? Também, que bom. Que tal amanhã a gente ir pra escola juntas? Eu passo aí na sua casa e te ajudo aí. Ah, tá. Tá bom. Você gostaria de me ajudar? Claro. Minha mãe sempre diz ajudar os próximos. E você já é uma amiga, então... Ah, tá. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Você tá me ajudando? De nada. Agora tchau. Tchau. Ah, agora eu vou dormir. Tô cansada de comprar um pijaminho. E a menina. Ah, meu Deus. Foi que a dor já tocou. Tchau. 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 Você vai fazer com a minha amiga, por favor, voltei para a escola. Não. Pode virir amigo dele. Eu prefiro... Não. Você vai voltar para escola nem que eu te arraste. Não. Sim. Não estou mais afim, sabe, de voltar. Por quê ? Só porque você é cego ? Sim. Então eu tive uma ideia do que eu vou fazer. Que ? Eu vou pagar o tratamento para você voltar a enxergar, E você vai voltar pra escola Senão eu te arrasto Ai, tá bom, tá bom Então eu volto pra escola Mas você vai pagar o tratamento? Vou, eu tenho bastante condição Minha mãe, ela trabalha numa empresa muito famosa Ai, muito obrigada Você tá me ajudando muito De nada Então eu vou falar pra minha mãe Pra ela pagar o tratamento E eu acho que amanhã Você já volta a enxergar Ah, tá, tá bom então Tchau, tchau, te vejo amanhã Tchau Muito obrigada De nada Mãe, cheguei Oi Mãe, cheguei Oi filha, que bom que você chegou Mãe, é Então, você poderia pagar o tratamento Pra minha amiga Que é cega poder voltar a enxergar Por favor Ai filha Mas é quem? É uma amiguinha minha Mãe, aquela menina lá Lembra que Quando eu tinha chegado Eu tinha te falado Aí você perguntou se eu ajudei Ela falou que eu ajudei Aí você ficou orgulhosa de mim Uhum Então, acho que foi ontem Então, acho que foi ontem isso Tá bom filha Deixa eu ligar aqui pra minha amiga Oi Joana Oi Joana Joana, Joana Minha mãe falou que vai pagar o tratamento pra você Sério? Que legal Sim, aí eu tô muito feliz Ela falou que vai pagar Só que não vai ser tão rápido Tipo, você vai ficar uns dois dias Tomando muito cuidado com as coisas Tipo, com o olho Essas coisas, sabe? Ah, tá Mas ela falou que logo logo Você começa a enxergar De novo Quer dizer, de novo não, né? Eu não sei se você te enxergou uma vez na vida Não É triste Mas olha, então amanhã eu te vejo, tá bom? Ah, tá, tá bom Ai, que bom Joana que você voltou a enxergar Sim, estamos muito felizes com você Eu também tô muito feliz E agora você vai voltar pra escola, né? Sim, eu vou Eba E sua mãe, ela tá trabalhando? Sim, ela tá Você fica sozinha e cega? Tipo, você não cega? Ah, eu quero me virar, sabe? Porque eu já acostumei aqui, já Ah, tá É porque você já conhece, né? Sim, já conheço Verdade, verdade Eu me esqueço Mas a comida minha mãe, ela deixa pronta, sabe? Oi? A minha mãe, ela deixa a comida já pronta pra mim já comer, sabe? Ah, bem mais fácil, entendi Agora a gente vai ter que... E ó, você, eu vou passar todas as lições, tá bom? Ah, bom Tchau Tchau Tchau, filha, passa tudo pra ela Tchau, Joana Tchau Tchau Vamos, mãe, vamos Eita Esse carro quase atropelou você, mãe Eu corre pra atropelar Atropelava Ai, meu Deus Ele tá dando ré Que dico, gente Vem, Joana Eles não vão... Oi, oi Oi, oi Oi, oi Podia ser minha amiga Oi, tudo bem? Eu queria ser amiga de vocês Viu como é diferente? É, a gente tá super ocupada A gente pode ser amiga de vocês Por favor Eu quero ser amiga de vocês É, bora ser amigo, sabe? Por favor A gente tem que ser muito legal Deixa eu ir nos armários Sim Por favor Deixa a gente ser nosso Vamos correr lá pra sala Vem pro banheiro feminino Pega nas telas Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho de novo E fica sempre pra não perder nem o vídeo Um super beijo Tchau Tchau Beijo Beijo Gente, se você quiser ver mais vídeos Eu gostei de vocês Se você quiser ver mais vídeos Tem alguns vídeos aí Vídeos, gente